Madruguei essa noite passada Perdi o sono e as luzes apagadas Pra você não notar Que eu vi você chegar Não minta que eu só quero saber Diga quem é você Se gosta de curtir Eu também vou sair Vou brindar, dar o troco E sair desse sufoco Não me cobre, eu já sei Queria se livrar de uma vez Mas depois não me procure Que eu não sou consolo de ninguém Quantas noites perdi o sono Sofrendo nova, tô aqui também Não minta que eu só quero saber Diga quem é você Se gosta de curtir Eu também vou sair Vou brindar, dar o troco E sair desse sufoco Não me cobre, eu já sei Queria se livrar, livrar de uma vez Mas depois não me procure E eu não sou consolo de ninguém Quantas noites perdi o sono Sofrendo nova, tô aqui também